Fala galera de Belo Horizonte, nós somos o Em Pé na Rede e dia 3 de novembro a gente vai estar aí na sua cidade fazendo um show muito legal no teatro Nossa Senhora das Dores. Vai ter, fazendo amizade, comentando histórias e muita coisa incrível pra vocês. Então já garante o ingresso em empernarede.com.br e vem se divertir, dar boas visitas com a gente. Vem! Senhoras e senhores, eu sou o Vitor Camejo. Eu sou o Rominho Braga. Eu sou o Jumar Campion, nós somos o Em Pé na Rede, começa agora o Fazendo Amizade. Faz barulho, Blumenau. Fazendo Amizade. Aqui no Porão, Blumenau. Porão Comedy Club, maravilhoso. Estamos estreando aqui o Porão de Casa Nova, né? Aqui no shopping, azar é aqui em cima. Caraca, mano. O pessoal costurava bem ali no canto. As crianças sabem que começou a escurecer e aí foi tudo pro... Caraca. Fazendo amizade hoje aqui em Blumenau. Já perdendo patrocínio logo de cara, hein, galera? É isso que eu quero. A gente tava assinando. Azar tava quase assinando. A Azar tava doidinha pra patrocinar a gente. Vem assistir a gente ao vivo também. Estamos em cartaz toda terça-feira em São Paulo, no Clube Barbixas. Cumpra o ingresso em empenarrede.com.br. Viajando o Brasil também. Hoje estamos em Blumenau. Vamos fazer amizade com quem, meus amigos? Quero fazer amizade com esse casal bonito ali, ó. Casal bonito? Nem sei se é um casal, na verdade. Eles se afastaram, então. Nem sei se é bonito também, né? É. Tá escuro. É. É um casal, acho que é casal. Como é o seu nome, moço? Pega o microfone aqui atrás. Aí, ó. Do seu lado. Aí. Isso. Olá. Opa, boa noite. Boa noite. Caraca, o microfone dele é melhor que o nosso. Pô, mas é. Oi, só tem uma voz boa mesmo. Pô, a gente não sentou na frente. É, aqui não tem essa não. Então, mas na frente é o pior lugar, é o melhor lugar pra sentar, porque na frente, eles falam baixo, né? Fala baixo, a realidade da plateia não escuta, apesar que a gente tem microfone. Qual o seu nome, querido? Rodrigo. Rodrigo. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem. Que bom. Vamos falar com outra pessoa agora. É, brincadeira. Rodrigo, faz o que é da vida? Sou chefe de cozinha. Uh, que boa. Que boa, né? Jogando a rapaziada, hein, galera? Vamos, eu tô avisando aí, hein? Cuidado. Cuidado o teu resminho. Já pedi alguma coisa pra comer agora? Ainda não. Ainda não? Vai pedir, vai falar vergonha da profissão. Sem tampero, sem tampero. O que que tu gosta de cozinhar? Feijoada. É mesmo? Feijoada? É o carro-chefe. Ah, eu gosto. O que que tu faz de feijoada que é diferente das outras? Ou tu não faz? Faz igual. Cada meia hora, 100ml de cachaça. Cada meia hora... Pra dentro ou na cachaça? Pra feijoada. Aí eu tentava provar e ficou uma merda. Que ele tava bêbado pra caralho. No total, 200. Caralho. Pra dentro e pra fora. Feijoada open bar. Caralho, tomei cachaça. Feijoada, fiquei doidão. Ressaca de feijoada. Caraca, mas aí... A cada meia hora. Aí a pergunta é... Tu cozinha em quanto tempo? Não, mas o fora é... Doze horas. O perigo é que o cara come a feijoada dele e pode reprovar no bafômetro pela boca ou pelo cu, moleque. O doido tem que sair, por onde ele soprar o bafômetro, ele cai no bafômetro. Eu não sei que bafômetro é esse, Vitor. Acho que te enganaram, Vitor. Lá em São Paulo. O quê? Vocês não usaram aquele bafômetro roxinho que vibra? Não tenho. Dá um bafômetro aqui. E falaram que era da China, esse que eu acreditei. A pilha, a pilha. O que o cara controlou do celular de longe, do Bluetooth. É o que ele cospe antes, assim, e aí... Caralho, vocês arruinaram minhas piadas, vão ser foderos. A piada foi uma boa. São várias camadas, são várias camadas. É colonoscopia etílica. Caraca, já tem até o nome já, aprendeu na faculdade. Tu usou também, foi? Eu falei que tinha. Mas tu cozinha pra algum restaurante particular, tu trabalha pra quem hoje em dia? Não, eu e minha esposa somos o casal cozinha. Casal cozinha. Não, peraí, isso é um apelido carinhoso ou é uma empresa? É, é uma empresa. Por que tu tá rindo, cara? É tua empresa. Porque parece piada. É porque parece que você falou em voz alta o nome pela primeira vez agora, né? Mas o casal... Porra, casal cozinha, nada de jeito. Se esse casal cozinha, o teu cozinha... Ela cozinha e ele cozinha. Casal cozinha dá pra vinte comer? Não, mas ok, vocês tem uma empresa, casal cozinha. Esse é o arroba do Instagram? Casal cozinha real. Isso aí. Real? Não, como é assim, tem uns... Não aceita dólar. Não. Casal cozinha real, porque já tinha um, é isso? Já tinha vários, vários casal cozinha. Casal cozinha. É isso aí. E aí vocês fazem o que lá? Vocês cozinham e fazem, ensinam a receita ou vocês ficam... Não, é tudo misterioso. Tudo. Vou botar um pouquinho de açúcar. Só come. O vídeo que tem mais view, o que vocês fizeram? Falei. Como é seu nome, moça? É Raquel. Oi, Raquel, tudo bom? Também sou cozinheira, vai. Cozinheira. É realmente, realmente era a voz dele que é muito boa. É. Passou pra ela... Parece que tá nas lojas americanas. Engraçado que... Chocolate. Chocolate choquito. Brincadeira, brincadeira. A gente vê pela humidade do casal, né? Você faz o que, moça? Cozinheira. E ele? Chefe. Pô, eu quis elevar a marca. Como é que eu vou cobrar caro agora? Mas fala aí, fala aí. É que assim, chefe de cozinha é uma posição na cozinha. Você não faz uma faculdade chefe de cozinha. Você sai cozinheiro. É um cargo, né? É um cargo, é. Então, o pessoal fala errado. Então, lá é ele que manda em ti. Não, no caso, somos dois. Dois chefes. É que cada um divide um pouco a área que vai cozinhar. Tá. Mas, é, os dois trabalham juntos. Tu cozinha, ele lava. E é... Vai. Ó, os mais, já passou pra essa parte. Dividindo em dois... E aí, qual foi a receita que mais bombou aí nas redes de vocês? Eu acho que por ser Blumenau, a gente fez uma de Raca Feta, que é tradicional. Peraí. Calma, calma, que é tudo parar. Já, calma, que aqui é do Pará, a gente já se perdeu, já. A gente fez uma oferenda pro Capeta. Foi isso que eu ouvi. Cara, é, deu muito vil. Dá muito vil. O que eu ouvi foi isso. Obrigado pela oferenda. Agradeço a quem. O Caralho, o Caralho, o Caralho. O Caralho, o Caralho, o Caralho... Ah, desculpa! Deu certo na receita, ela? Tudo jóia. O que é a Marra Capeta? Tudo jóia, tudo jóia. Para vocês que não são daqui, sabe aquela carne crua, temperada com cebola, carne de onça, para quem é de Curitiba, Paraná, carne de onça. A gente também não é de Curitiba. Tá, não, mas para quem é? Belém. Sobe mais, sobe mais, sobe mais. Belém. Passa Brasília. Passa o Tocantins e... Vocês comem tucupi, né? Isso, é isso. Tucupi. Não tem nada a ver. Eu imaginei. E ela falou carne de onça. Falei, porra, apesar da galera achar, a gente não come onça lá. Pega o ceviche de pirarucu, troca para o carne de boi crua e é mais ou menos isso aí. Gostei, já tem um negócio. Tem um ceviche ali, então é tipo um ceviche de boi. É. Moído. Moído. Ceviche de boi moído. É coragem. Tu não concordou, né? Não, tu não concordou. O cara fez assim, ó. Nada a ver. Nada a ver ceviche de boi. É que eu acho que tu não sabe o que é ceviche. É. Sai, cara. Aí foi o... Racapeta? Racapeta. Racapeta? Tem a origem aí. Eu tô curioso pra ver. Devia ter aqui até. Tinha amigo do Miro aí, do Rodrigo. Já chega criticando a cozinha do cara. Pera aí, pera aí. Tu quer fazer pegadinha, né? Tinha amigo do Miro. Que Miro? Miro no buraco teu cu e deu tiro. Boa tentativa, cara. Boa tentativa. Eu sou amiga da Paula Tejano também. O Vitor quase cai nessa. A gente só chegou até aqui graças à empresa de turismo Chupa Seios. E qual foi a receita mais complicada que vocês já fizeram? Ou que vocês nem postaram aí, mano. Não deu errado. Um dia a gente vai tentar de novo. Receita mais complicada. A receita federal. Várias deram errado. Várias deram errado? Vocês não postaram? Eu não posto então, mas qual foi? Vocês tinham que ter o outro perfil que é só os que dão errado. Vai dar mais view. Boa, boa ideia. Quando dá errado, a galera pior que vê mesmo. Fala aí qual foi a que deu errado. É que uma vez eu fiz uma receita de bolo. Eu calculei errado o tamanho da forma. E ela ficou transbordando pelo meu forno. Passando por debaixo, queimou o grill embaixo. Você dá muito mais view, Tessabu. Muito legal. É só improvisar. É só falar assim. Galera, é o bolo com chorinho, hein? Vamos lá. É só o branding, é só o marketing. Deu tanta raiva de ele ter que limpar aquele forno inteiro. Eu falei, eu nunca mais vou fazer isso. Porra, limpar o forno. Ixi, dá muito. Todo o negócio ia dar muito view. Deu muita raiva. Pô, tu errou um bolo, foi? Eu errei o tamanho da forma. Mas ela faz uma racapeta que eu vou te falar. Se você confia nesse pessoal lá, não. Muito bom, muito bom. Muito maneiro. E aí vocês estão juntos há quanto tempo? Sete anos. Sete anos. E o canal existe há quanto tempo? Sete, seis anos. Antes não era real. Era falso. Casal cozinha de mentirinha. Era casal cozinha ficando sério. Era de mentirinha. Pegar a massinha, olha o macarrãozinho. Casal cozinha, mas sem exclusividade. É isso. Estava só ficando. Casal aberto real. Ao mim isso aí é bem-fim de outra coisa. Casal aberto real. Você ainda nem vai postar no Instagram esses vídeos aí. E aí, agora me fala uma coisa... Vocês vivem disso hoje em dia? Sim. Sobrevivem de errar bolo. Isso aí. Pô, é muito bom. Me fala uma coisa que tu gosta muito na culinária dela, na cozinha dela. E depois o inverso, assim. Que tu acha, porra, essa aqui ela manda muito melhor que eu, assim. É o black cake. Black cake? Bolo preto. É bolo? Quando queima. Quando queima. O que ela errou? Chocolate amargo. Aí ela é triste. É aquele do forno. Ela é triste. Mas não era pra ser black, eu que queimei o bolo aqui. Errei o ponto. Não, mas cara, o que é o black cake? É um bolo de chocolate amargo. Chocolate amargo. Amargo? Mas ela também não queria fazer amargo. Ela errou. Tava cheio de açúcar, mas queimou ficou amargo. Não, mentira. É chocolate amargo. É que eu não como doce, daí ficou bom. Tu não come doce? Ah, tu não gosta de doce? Não. Tá bom. Parem de xingar o cara, gente. Tudo bem? Cara, eu teve uma voz lá no fundo que só falou, eita. Vocês viram isso? A coisa que mais ofendeu a pessoa até agora é ele não comer... Ele é o tipo de pessoa que quer mostrar... Eu gosto muito de doce, né? É o tipo de pessoa que quer comprovar para as outras pessoas que o amargo é bom. Que não é, né? A gente sabe que não é. A pessoa fica... Não, mas tem aquele... Sabe aquele gostinho... O amargo fica... Nossa, meu... O que é gostinho de bosta? É. Eu como doceiro tenho raiva do amargo e da galera que é caramelo salgado, meu irmão. Tenho uma raiva. A instituição sorvete está destruída pelo caramelo. Quem botou sal na porra? Eu pedi essa porra achando que era doce de leite. Não, mas o teu era flor de sal. É bom demais. Uma merda. Sorvete de bacon. Eu fui secando achando que era um doce de leite, que metia um colherão assim, um sal. Horrível. O rum com passas é bom também. Vocês são o maior ruim. Passas ao rum? Passas ao rum é bom demais. Tu tem 80 anos? Boa, mas é demais. Esse aí se vacinou contra a Covid-19 em 98. Não tinha. Estou falando, velho. Vocês que não têm palmas. Eu gosto de pizza de alite, né? É isso, bom também. Tu gosta também? Nunca comi. Eu gosto de passas ao rum, deve gostar de alite. É, tem tudo a ver mesmo. É igualzinho. É igual o racapeta servite de boi. Não, é velho, né? Velho, eu gosto de alite e passamu. E sagu, eu gosto de sagu, velho. Sagu é bom. E Raquel, me fala o que ele faz de maneira na cozinha. Agora vocês vão rir, mas eu gosto da rabada que ele faz. É. A linguiça nem tanto. Mas rabada ele é regado. Dá uma gostosa lá pra dar na rabada. Você pede, eu te dou lá pra dar na rabada. E aí, tá gostoso. Mas é isso, rapaz. Tem muito casal aí, cara, que só pra reacender a relacionamento é só falta o marido liberar a rabada também de vez em quando. É isso. É só mais diálogo. Só falta mais diálogo. É isso. Muitas coisas boas podem vir num relacionamento. É, uma língua de boi na rabada. É isso. O que ele bota na rabada? Que isso, para. Mas é, pô. Dove, dove. Se eu responder pepino, eu vou explodir aqui, né? Vou falar cenoura, pepino, pireijo. Cenoura crua. O que tu acha que ele bota? Qual o segredo da rabada dele? O segredo de uma boa rabada. É, cerveja escura na base da receita e tempo. Tempo. Claro, tem que ir com carinho, pô. É. Claramente, carinho. Manteiga, não. Manteiga, não. K. K. Isso é por quê? Cerveja escura e tempo. Por quê? Porque tu toma cerveja, dá uns 20 minutinhos. Dá. Bota um pluguezinho. Vamos deixar marinar esse plugue. Aí já deixa tocar. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two. Just the two of us. Caralho, tu transa com uma música muito diferente dele. É, muito boa essa música, pô. Muito bom. A rabada tá em dia. Muito bem, aplausos pro nosso casal, cozinheiro. Casal Cozinha. Arroba Casal Cozinha Real. Boa noite. Caralho, já rolou a rivalidade. Caralho, já rolou a rivalidade de casal ali. Muito doido. Eu tava rindo, né? Eu tava rindo. Toma aí, toma aí. Tadinho. Gostei, gostei. Qual o teu nome, velho? Jordan. Jordan. Muito bem. Eu falei muito bem ali, exato. Muito bom, Jordan. Você faz o quê, Jordan? Eu tava com TI. TI? Maravilhoso. É, sou programador. Muito bom. Nós temos uma vasta... Toda a comunidade do TI, muito obrigado. Eu já sei. Cara, sempre tem alguém do TI também. Mas é que todo mundo tá virando TI, no final das contas, né? Todo mundo é TI hoje. Tu tem uma dica pra dar pra quem quer ser TI hoje em dia? Sai fora. Desiste. Não seja. Não seja? Não seja TI. Boa dica. Toma essa rabada. Tu é triste na tua vida? Eu tenho a namorada deles. Não muito. É trabalho de home office. Essa aqui é casada. Esposa. Tá. Perdoa, moça. Tu fez assim? Vai, deixa que acolher o braço. Precisou. Pegou um espelho. O cara tá fazendo a baguisa do nada. Não, é porque eu não revelei, mano. Na minha cabeça eu tava pensando. O lado do coração. O coração aqui. O coração. Mas o coração dela. O lado do coração. Ela come, eu me di antes. E você, moça, como é o seu nome? Noiva, esposa? Tainá. 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 Não fala que é noiva, que ela já me deu um esporro. Só perreio. Esposa, quanto tempo? Um ano. Um ano, um ano já. E foi noiva quanto? Treze. Não sabe. Porra, mas abriram um painel de discussão. Há dois meses. Oi? Há dois meses a gente noivou e ela casou. Ah, foi rapidão assim, noivou, casou. Tinha uma conta pra dividir, né? Ah, é assim. Olha, eu não tô mais conseguindo pagar o aluguel. Vamos juntar. O importante é que o amor falou mais alto, né? O capitalismo tardio, rapaz. Antes os casamentos uniam reinos, hoje eles unem aluguéis. Mas deixa eu te perguntar, vocês comemoraram como o ano de casada? Rabada aí? Vocês se conhecem mesmo ou não? Pela cara dela, eu acho que rolou rabada. Acho que o noivário tinha que ter durado mais um tempinho. Vocês se conhecerem. Teve comemoração? Não, teve comemoração. Só não lembro qual foi. E eu que transo com as músicas estranhas. Não, o amor está na hora. O meu bota a playlist de formatura. Eu vou trazer com aquela do Cauta, né? Então, vocês não se conhecem, né? Não, eu já não se conheço. Quantas comemorações já tiveram? Uma? É porque é assim, a gente tem várias comemorações. Quando um faz aniversário é comemoração. A gente tem uma que é assim, ó. Sim! Tem essa comemoração. Tem várias. O outro faz aniversário. Tu faz o comando na hora. É, dependendo da... Cada aniversário é comemoração. Ah, o outro tá feliz é comemoração. O cachorro fez aniversário é comemoração. Que maravilhoso. Ser vizinho de você deve ser muito bom. Muito legal. Solta fogos. Música. E vocês se conheceram como? Comemoração. É, eu te conheci. Era ano novo, a gente começou a comemorar. Não, a gente se conheceu no Happen. No Happen? Ou no Happen. Na hora que deu o match, eu vi... Comemorou. Foi mais ou menos isso. Vocês costumam viajar? Bastante. A última viagem foi pra onde? Pra Minas Gerais. Minas Gerais. Fizeram o que lá? Conheci a família dele. E tomando cachaça. E bastante cachaça. Não, cachaça. Qual foi? Tu precisou de cachaça? Fala lá, pega a cachaça a cada meia hora na feijoada. Dica maravilhosa. Não, ela fez isso pra aguentar a família. É isso. Não, na festa de família dele, eu via o mesmo litro de cachaça esvaziar e encher misteriosamente três vezes. Caralho. Tu tava... Um Jesus no meio. Um Jesus mineiro. Qual foi o motivo mais besta que vocês fizeram uma comemoração, uma festa, assim? Aniversário de Clayton, nosso cachorro. Clayton! O cachorro, você se chama Clayton? Clayton é muito bom. Muito bom. Clayton é foda. Quem batizou foi o William Wack que batizou o show? Foi ele em homenagem a Clayton Rasta. Clayton Rasta. Quem é? Eu não sei quem é. Eu não sei quem é Clayton Rasta. Quem é Clayton Rasta? Cabeça de gelo. Cabeça de gelo. Cabeça de gelo. É o quê? Boa, cara. Hoje tá passando muito de velho aqui, Rominho. Mudei assunto rápido. Eu não sei quem é cabeça de gelo. É uma doença, é isso? Tu também não sabe, né? Ah, tá bom. Tu sabe quem é? Não, acho que é o vizinho deles. Não, ele sabe aqui. Ele falou aqui, ó. É o o ritmo dele. Não, calma. Quem é Clayton Rasta? Ele sabe. Dando o Google agora pra descobrir quem é Clayton Rasta. Ele falou que sabe quem é. Bota aqui, bota aqui, Clayton Rasta. Bota aí, Osmar. Vai demonetizar o vídeo. O dinheiro fala em primeiro lugar. Clayton Rasta pra gente demonstrar legal. Canta aí, canta aí, canta aí. Canta um pouco, então. Porque tu cantando não vai demonetizar. É teu cachorro. Só um... É, 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 um cara que... Putz, tá até remixado, pô. É, 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 é. Se eu soltar o bicho aqui, tu vai, né? Ah, alguém conseguiu entender. É, 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 é. É reggae, é reggae. Ah, é reggae? É reggae? Ah, então você chegou... É, 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 é. Raca-peta! A gente até brinca que o nosso cachorro é o Ruminho Braga dos cachorros. Ih, que é isso? Que é isso? Ele não tem uma pata? Falta um dedinho? Ele não tem uma pata? Ele não tem uma pata. Ele não tem uma pata? Sim. Isso aí, Clayton. Tudo bem, Clayton. Tamo junto, cara. Espero que vocês não tenham feito isso só por uma piada. Não, ele... Tirando a pata do cachorro, acho que ele morre demais nessa piada, hein, amor? Eu fiz, né? Eu tinha todos, eu falei, preciso de piada. Não, ele é Cotoquinho mesmo, mas... Ele é Cotoquinho? Ele é Cotoquinho. Clayton tá com quem agora? Tá com Kika, nossa outra cachorra. Kika foi em homenagem a alguém? É uma coisa que vocês fazem? É o funk. Kika, Kika, nó novinha, Kika, Kika... Kika é em homenagem a Kika Kardashian. Kika... Maravilhoso. Kika Kardashian, muito bom. Kika Kardashian. Kika, sobrenome Dashan. Perfeito. Caralho, o próximo vai ser Neyla. De Neyla Torraca. Torraca. A gente não, a gente já pensou em Neide. Em homenagem a Britney Spears. Britney Spears. Britney Spears. É, esse forçou um pouco. Não, mas essa é do... Mas não tem, essa não tem ainda. É do fandom da... Kika Kardashian, achei maravilhoso. Parabéns, olha. Vocês vão fazer uma comemoração, só por causa disso. Tem que comemorar que a gente gostou muito dessa piada. Vocês têm só dois cachorros? Tem peixinho, gato? Não, só dois cachorros. E querem ter mais algum bichinho, não? Não, a gente já... É engraçado que eles têm dois cachorros, mas comparado com a média de cachorro normal, eles têm 97,3 cachorros. É, é verdade. Porque faltam metade do Cleito. É. Outro pedaço do Cleito. Muito bom, muito bom. Maneiro. É engraçado que a gente perguntou, com quem tá um cachorro? O outro cachorro tá cuidando. É um cão de guardas marcas. Entendi. O cão ao pé. A Kika é mais velha, é isso? A Kika a gente já adotou adulta. É um ao ao pé, né, pô? Ao ao pé, é isso. Ao ao pé, não vi. A Kika a gente gostou dessas. Muito bom. Tu faz o que, Raquel? Tainá. Tainá, desculpa, Raquel. Raquel é ela. Desculpa, foi mal. Troquei os nomes. Eu posso. Ele pode trocar. Ele que ficaria esquisito. Perdão. Raquel. Quem é Raquel? É o próximo cachorro que eu quero ter. É uma boa saída. Eu sou enfermeira. Enfermeira. De onde? Do hospital. Do hospital. Eu trabalhei seis anos com pronto-socorro. Eu dei uma cansada, assim, né? Pô, é bom a história de enfermeira e pronto-socorro? É. Todo mundo tem... Todo enfermeiro sempre tem uma história divertida de alguém que chegou com alguma coisa e ficou na bunda. Já tem história de gente que ficou na bunda? Várias, mas eu não posso... Bafômetro? Não, bafômetro. Ah! Não teve, não tem. Um roxo. Ah, porque eu queria fazer uma rabada sem querer cair. Porra. Aí o cozinheiro acha que dá cachaça, dá cachaça. Tem. Fala aí uma boa aí. Oh, não precisa ser de... É que eu não posso falar que é antiético, né, gente? Ah, é. Não, mas tudo não tá mal. Mas é uma coisa que a gente respeita muito na comédia é a ética e a moral. Não. Ó. Um amigo uma vez me disse que... Isso. Ó, ouvi no corredor o pornô. Uma vez me falaram. Tem uma história antiga. É uma lenda, é uma lenda que chegou. Bota. Eu tenho um amigo que um dia tava na classificação do pronto-socorro. Pronto. Ah, olha. Tá vendo como a ética a gente faz? A ética aqui, ó. E ele me contou... Todo mundo aprendeu com a Laura Miller. Tem um amigo meu que é que brocha. E ele me contou que um dia chegou um paciente com uma laranja. Porra! Não, ele escorregou e caiu em cima da laranja. Sempre. E a laranja é cheia de KY, tava certinho. Por algum motivo. Caralho. Tô aqui. Era o que, heróis? Sacanagem. Caiu em cima da laranja. Tu passa o teu corpo o nome de um terceiro. É isso. Às vezes é isso. Porra, caralho, a laranja? E como é que tirou a laranja? Daí foi pra 150. Aí fez um suco, né? Vai ficar maduro. Fez um suquinho. Não pode, porque aqui no porão é 150, o suco de laranja. É isso. Mas tu não sabe como é que eles têm que fazer pra colocar o suco de laranja. Caraca. Eu falei, moleque. O moleque tá até com dor na bunda já. Por ele tem que cobrar 300. Tem gente que tira... Tem gente que tira a laranja do pé, outro tira do cu, né? Caralho, mas é um desespero, né? Porque não é um formato muito fácil, assim, né? Fala por ti. Só tem laranja, foda-se. Podia abrir os gominhos pra ir devagarzinho, né? Muito bom, muito bom. Fez o black aqui de laranja, né, cara? Chocolate com laranja. Cara, eu tô um pouco preocupado contigo. Maneiro. Caralho, mas é engraçado o médico colocando no maluco de quatro. Vamos, faz força aí. É que essa receita de rabada vai laranja. Caralho, uma laranja, velho. O cu cheio de vitamina C, velho. É bom que quem come esse cu não fica gripado mais. Maneiro, maneiro. Vamos falar aqui, vamos pra cá, pra esse lado? Pode ir. Vai passando aí. Passa aqui, ó. Essa moça aí, essa moça de branco aí, tudo bem, moça? Oi, moça de branco. Não, não quero. Eu vou que ela foi sutil. Ficou contigo, cara. Eu, tá bom. Pronto. Qual é o teu nome? Éder. Éder. Passa pra moça de branco. Cadeirão, cadeirão. Éder. Eu tô preocupado dela ter feito escola dos nomes e ele falar, Éder Mota. Éder, só é Éder. Éder e Yuri. Éder e Yuri. Éder, tu tem quantos anos? 27. 27. Nome de 62, né? Éder e Yuri. Éder e Yuri. Éder, tu faz o que da vida? Sou engenheiro. Boa. É bom que como todo engenheiro, ele é prático. Ele só responde... Engenheiro. Engenheiro. 27. Éder e Yuri. Nada. Projeto aprovado. A moça de branco que tá do seu lado dela é o que pra ti? Tu não quis falar, então a gente vai terceirizar a conversa. Isso. É a minha namorada. Olá. Olá namorada, como vai? Tudo bom? Vamos ver se ela vai querer falar ou não. Fala uma coisa que tu não gosta muito nela. É. Não, não é que uma coisa que não gosta. É assim... Meu irmão tá falando pra caralho do lado dele, já fala, bora, vai. Se ela pudesse alterar uma coisinha besteira, uma besteira que não é nem ofensiva. Convivência. Na convivência tem uma coisinha que tu ainda não se adaptou. Tipo assim, por exemplo, a escova dente... Vocês estão juntos há quanto tempo? Quatro anos. Isso. Ah, tem coisa. Alguma coisa que nesses quatro anos não dá pra se adaptar ainda. Ainda não deu pra se adaptar, você precisa de mais tempo pra se adaptar. É, ela costuma se atrasar muito. Se atrasar muito. Muito bem. Mas quando a gente fala atrasar, a gente tá falando atrasar em que sentido? Menstruação? É. Porque realmente é um susto e aí demora pra se adaptar mesmo. É. Não. Não, não. É horários mesmo. É horários mesmo. E te incomoda porque você é um engenheiro muito pontual. É. 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 Ela tá se apertando todinha aqui assim, ó. Engenheiro. Engenheiro. É. Engenheiro. A gente acabou de casar a Angs, é isso? Ela tá falando por ele. Entendeu? É porque ele acabou de dar o defeito dela. Então ele já tá justificando, ela tá ensabuando já pra quando chegar em casa. Ela tá falando, assim como ela entende que eu estava sob pressão e tinha que responder alguma coisa, que ela sabe que ela não poderia me exigir nenhum comportamento diverso do que eu apresentei naquele momento. Era um show de humor, era apenas ficção. Cara, parecia que tava repetindo o que o padre mandou repetir na Bíblia, assim. Tem toda uma engenharia social por trás. Muito bem. Ah, caraca, maneiro. É, moça de branco, tu quer falar uma coisa que te incomoda nele? É, ou tu vai deixar por isso. Ou tu vai aceitar a provocação. Como é seu nome, moça? Seu nome. Por favor. Adriane. 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 Tu quer falar alguma coisa que te incomoda nele? Eu já vi três aqui. É. E daqui a gente tá incomodando com... Mesteirinha, mesteirinha. É algo que ele não pode controlar, mas... Ejaculação! Precoce! Tem um remedinho. Moça, tem muito motivo pra isso. Moça, tem um remedinho que tira. Porra. Alimentação interfere, estresse intercone. É. Porra. Tá na hora. Já é tempo da gente desmistificar esse assunto. É o TDAH. Porra, moleque, bate aqui, doidão. Pau. É isso. Que a gente pede uma coisa, daí às vezes pede, sei lá... Porra, isso é lindo demais. Um negócio, e daí volta, tá lá, consertando a máquina de lavar. Exatamente. Como é que ele chega atrasado, então? Entendi, entendi. Ele dispersa muito, fácil. Eu só nunca ajudo o TDAH pontual. Ele é pontual? Pô, cara, como tu consegue? Explica pra ele. É. Ajuda a gente. Ensina ele. É um carro potente e ajuda também. Carro potente? Voltando pra piroca. Caralho! Não, carro. Não, carro. Que isso? Qual é a tua engenharia? Do nada o cara virou... Engenharia elétrica. Elétrica, tá. E o carro? O carro é um palho. Essa risada achei escrota, hein? Achei escrota. Debocharam. Palho potente. Ela é a risada julgadora, hein? Caralho. É só os Dominique Toretto aqui andando, né? De coisa. Tá certo, entendi. Palho potente, então. Entendi. O paga pilha. O paga. O paga fricção. Não, pilho. É o Brian. Olha o Brian aí, ó. Conta... Ô, Adriane, conta pra gente uma situação que o... O Edir e o Yuri tinham que ter feito uma coisa e ele esqueceu de fazer aquela coisa. Era porque te incomodou muito. Eu tava contando com ele pra isso. Uma situação importante. Uma data comemorativa. Esqueceu que era casado. Sacanagem. Ah, esqueci o que era casado. Quando o Feio tava com as putas. Sacanagem. Olha, meu Deus. Que isso? Ei, que isso? Moça! Não é você. Puta, né? Desculpa, eu sou muito distraído, galera. É o TDAH. Vacilei, vacilei, vacilei. Geralmente é quando a gente tá cozinhando junto mesmo, que eu preciso... Tu quer uma dica boa? Tem um casal ótimo. É o bolo? A cada meia hora. É. Cachacinha na feijoada. Isso. Não tem como errar. Esse negócio de bolo explodir, acontece sempre. É, é normal. Normal. Bom mesmo é errar a capeta. Fala aí, fala aí. É, não, geralmente é quando a gente tá cozinhando antes e eu preciso que alguma tarefa seja concluída pra eu continuar o próximo passo e nunca vejo o resultado. Ela explana, ele diz que acha que a batata ele tá com a pizza, já que ele pediu. Tinha que cozinhar hoje. Já resolveu o problema da alimentação, já. Faz tempo. Me passa a laranja. Onde era? A laranja você enfia no quê? Na rabada. Tá vendo? Tá vendo? A gente achava que... Às vezes, por causa da laranja, o tesão é de T-D-H. O cara só se distraiu. Deu uma vaciladinha. Caraca, maneiro, maneiro. Vamos mais pra onde? Vamos mais pra onde? Escolha aí, pô. Porra. Rominho, tem que ter iniciativa, Rominho. Desculpa, passa pro lado. Pronto. Super diferente. Outra moça de branco. Tudo bom? Tudo bem. Ah, essa conversa, que bom. Essa a gente não... Não me guarda recente. Ah, eu fico magoado. A gente não precisa provocar isso aqui. Qual é o seu nome, moça? Leilani. Leilani. Pode ser outro? Não. Só tem. Eu vou fazer um Leilani. Que não é mais fácil. Não tem a Lei Maria da Penha? Tem a Leilani. Leilani. A Leilani. Cozinha, Leilani? Cozinha? Não gosto. Cara, se a pessoa se virasse um... Não gosto. ...ia ser muito estranho, né? A Leilani. A Leilani não gosta de cozinhar. Não. Então, quando dá fome em casa? A gente pede alguma coisa. Ricos? Ricos. É, milionários. Isso aí, desse jeito de ter dinheiro, é capaz de ter até um palio. É isso. Ou então tem o palio porque gastou o dinheiro todo em comida. É isso. Mas aí, com quem você está hoje aí? Eu estou com o Felipe, que é meu namorado. Felipe, namorado. Onde é o Felipe, namorado? Quer dizer, quase casado. Quase casado. Namorado, quase casado. É, com o CPF pronto já. Que isso? O quê? É que a gente já tem um filho de um ano. Ah, não, casou, porra. Está junto, casou, porra. É isso. Casou. E aí, então, pedem. Qual é a comida favorita que você pode pedir? Hambúrguer. É, muito bem. Ó, tem uma feijoada. Nada mesmo. Só quero vender vocês, cara. Caraca. E aí, vocês conheceram que situação? Ele veio entregar o iFood? Ele era motoqueiro do iFood. Ela não queria cozinhar. Ela falou, quero comida. Que isso? Brincadeira, gente. Vai lá. Ele trabalhava na escola em que eu estudava. Isso, não pode. Isso aí, ó. E aí, a enfermeira é preocupada com a ética. Você fala, eu sou de humor aqui. Aí, vamos lá. O que o Felipe fazia lá? Ele trabalhava na sala de informática. Ele fazia TI na época, daí trabalhava na informática. Pessoal de TI é foda, né? Pessoal de TI não perde tempo. E aí, tu foi lá ter aula de informática? Não, não. Na época da escola, não dava muita bola. Foi depois. Por que tu não dava bola na época da escola e era feio? Vamos passar essa parte, Osmar. É melhor. Segue depois que saiu da escola. Não, peraí. Calma, vocês se conheceram na escola. Na escola. Mas foi ficar, então, depois. Dois anos depois. Entendi. Aí, saí. Mas eu quero saber o encontro da ficada. Como é que foi? Isso. Olha, o Vitor... Fiquei uma fofoca. O Vitor quer vídeos da primeira vez dele, caralho. O pau durão aí. E aí? Quer fazer um hot? Meio? É isso, é isso. Não, a gente conversou por Facebook, sei lá, Orkut na época, não lembro. Mas a gente ficou a primeira vez no Carnaval. No Carnaval, aqui em Blumenau? Não, em Balneário Camboriú, que a gente é de Camboriú. Ah, tá. Peraí, peraí, que a galera se revoltou aqui. É, cara. Carnaval em Blumenau não tem, é isso? Não tem. Não, o que eles estão falando é que TI não vai para o Carnaval. É isso que eu... Não, não tem Carnaval em Blumenau. Ah, tem a Oktober, é o Carnaval de vocês em Outubro. É tipo isso. Ah, entendi. Não precisa? Moça, todo mundo precisa de Carnaval. Festa sempre precisa. O Carnaval precisa sim. Precisa sim. Por que você pode ter uma Oktober, você se contenta só com uma Oktober, você pode ter uma February? Bem. February? 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 February é fast. February é fast. Parece uma doença. Que tal ter uma February? Tô com February. Feb... February. Mas seria um grande nome de festa em fevereiro. A February. February. A February, é. Todo mundo quente. É, daí a gente ficou a primeira vez... Qual que era a fantasia que tu tava? Não, não era fantasia, era um show na praia. Pois. Não, mas é que em balneário começa assim, com shows na praia e aí tem várias outras festas e tudo. Entendi, entendi. E ele chegou em ti, o que que ele falou? Você já se encontrada pra ficar? Então, a ideia era demorar um pouco mais pra se encontrar. Eu sei, se eu fosse o cara do TI, chegando na gata, eu ia chegar e falar, é aqui que abriram chamada. Ah! É brilhar, ok? Se ele fosse mais grosseiro, eu ia ser, eu vou te pegar tão forte, você faz Gmail bem alto. Ele falou, foi aqui que abriram chamada, ela respondeu, Apple? Então, vamos ao Windows. Eu pensei no armazé, é muito pesado. É, melhor não. E aí, tu tava de fantasia, Felipe? É Felipe, né? Isso. Tu não tava de fantasia, né? Não, não tava. Não, mas não tinha ninguém de fantasia. Não, ele foi de jaqueta. Mas tu tem alguma fantasia que tu queria reagir, tá? Ah, eu queria uma homenagem, ele fala. Tu já se fantasiou alguma vez? Já. De quê? De mulher. Mulheres não são fantasias! Foi o mais próximo de fantasia que teve. Tu se fantasiou de mulher e aí, tu curtiu? Pô, tá de calcinha até agora. Marcou, refresco. E aí, moça, você já foi pra uma festa fantasia? Já, já fui. Lembra qual a fantasia? Mulher também. Eu fui de sininho, a primeira festa fantasia que eu fui, fui de sininho. Sininho do Peter Pan, né? Não, um sino pequeno. É só o sininho. Blim, 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 blim. Ela era o sininho de Belém, pequeninho de Belém. Tu já acha essa fantasia de que, Rominho? Já acha fantasia? De Capitão Nascimento. Não parece? Intimida todo mundo, né, porra? Todo mundo sabe que... Pede pra sair. Uma vez eu me fantasiai de ficar... Não, e ele dando tapa na cara do maluco, eu ficava estranhão. Nunca ia direito. Nem pegava. Dava nem vento, dava nem vento. Dava nem vento. Ah, uma vez eu fui de Dexter. Tu foi na minha casa de padrinhos mágicos, não é isso? Ah, é verdade. E eu tava de Dexter. Eu era o Cosmo. E eu tava de Dexter. Uma vez eu fui de fricazóide, pintei tudo de azul. Juro pra vocês. Ninguém sabe quem conhece esse desenho. O pessoal ficou chamando alguém de... Ê, tu é da Tinha? Me ajuda aqui. Nós vamos olhar pro Gilmar, Judite, Judite. Ninguém sabe, é nada. Maneiro. Vamos bem pra cá, aqui, ó. Bem pra cá, a gente não pegou ninguém desse lado aqui. Que isso, bicho. Pô, mas os caras tão... Não dá pra dar mole aqui, né? Aqui, ó, pra gente não ficar muito de costa aqui. Dá pra dar mole de jeito mesmo. Aqui, ó. Vou escolher porque é pela moça de branco. Agora ficou... É a referência. Aqui, ó, moça de branco. Aqui, ó. Quando vê não tem ninguém na cadeira, só o Rominho vendo espírito. Qual é o seu nome, moça? Suellen. Suellen. Tudo bom, Suellen? Tudo bom. Que bom. Gosta de laranja, Suellen? Gosta. Gosta? Gosta de laranja. Cara, é o cara que tá conversando pela primeira vez na vida. Esse é o Suellen. Ei, oi, tudo bom? Esse sabe... Boa. Meu nome é Osmar. Tu gosta de laranja? Isso a gente vê o quanto que Charlie Brown era certo, velho. É. Tem sempre um outro jeito de se poder chegar. Cara, nervosão. Tu faz o que é da vida, Suellen? Eu sou estilista. Estilista? Não parei. Não, mentira. Eee, parou. Tô negado, tô negado, tô negado. Não, mentira. É, cria peças de roupa, então. Você trabalha pra uma marca? Isso, eu participo de um... Participo não, né? Eu faço parte de uma equipe. Isso é participar. Isso. Isso é participar. Participo não, eu faço parte. Porque participar vem de parte. E eu sou o porco do todo. E aí? Calma, vamos lá. E é isso. Ah, que bom. Qual é a marca? Qual que é a marca? É uma empresa que tem várias marcas, né? Escolhe uma, por favor. Escolhe uma. É da Shopee, né? Shopee, né? Shoei, Shoei, Shoei. Ah, Shoei, Shoei. Porra, eu recebi a DM do cara brigando com a gente. Sabia disso? Por quê? O cara da Shoei, porque a gente fala Shoei nos vídeos. Patrocinar a porra do vídeo, ninguém quer. Vamos falar só Shoei agora. O cara te falou? Ele é de onde? O chinês te mandou mensagem? Não, o cara que trabalha na mulher do Brasil. É Shein. É Shein. É Shein. Porque vem de She Inside. É. É o nome She Inside. Aí fica Shein. Qual é a roupa que tu mais gostou de fazer? Eu faço roupa infantil, né? Lá é kids, baby, infanto juvenil. Tu inova em roupa infantil? Não, é... É só roupa... Não, não, sim. O que tem de inovação em roupa infantil? É... Que não tem sexo, né? Por favor. Não tem isso. Por favor. Roupa comunista! Roupa comunista! É comunista essa roupa, porra! É... Eu fico até feliz que tu tenha... Que não tem sexo, né? É, não tem, pelo amor de Deus. Não tem, né? Não é pra ter também. Pelo menos até os... E aí... E qual é a tática? São cores neutras? Ou tu consegue fazer... Então, tem marcas femininas e masculinas. Tudo feminino, porém... Eu sou mãe e eu gosto de roupas neutras. Tipo assim, a minha filha não usa só rosa. Usa bege, marrom... E é difícil achar mesmo. É difícil achar. É, e é isso. A gente tá tentando... Quantos anos ela tem? Ela tem dois anos, cinco meses. Ela já opina? Ela não opina na roupa dela. Ela opina, sim. Ela escolhe. É bem complicado. Ela escolhe entre a bege e a cinza. Ela tem várias opções. Se vestir. Ah, é a masculia já? Já. Ah, quando eu não sei mais. Vai perdendo, né? A referência. Mas ela escolhe todas as roupas dela. Às vezes a gente vai no supermercado e ela vai de fantasia. Exatamente, é. Tipo, ela não opina na cor, assim. Ela vai de vestido e calça de moletom e casaco e tá tudo certo. É. É fácil, né? É que chega um momento que eu nem discuto mais, assim. Tu não se importa mais com a tua filha, né? Só aceito, só aceito, é. A gente só quer ir na farmácia. Bota qualquer coisa, por favor. Eu só não quero ser preso. Se cobre. Os pais só querem ser preso. É sobre isso chegar no trabalho, no horário. É isso, é isso. Bom, pô, é difícil inovar, né? Quando tu não se importa mais com a criança que tá vestido. O que vai ser de inovação? Bota qualquer coisa nessa criança. É isso. Mas é a moda que essa altura aí é a praticidade que tem que tirar para os pais. Os pais que tem que olhar e falar, meu irmão, foda-se. Graças a Deus. Bota essa roupa aí. Não, mas o que eu tô falando é que a profissão dela é inovar na roupa. Se a cabeça dela é... Basta cobrir? A profissão dela é aliviar o problema dos pais. É isso pra mim. É isso, é isso. De um jeito inovador. É isso. E você veio com quem aí, moça? Com o meu bebê. Não deixa de ser. É por isso que ele tá de cinza. Olha só. Tá em todo unissex. Eu não sei nem qual é o gênero de olhar, só daqui. Passa pro bebê. Mas se o meu bebê, como é que tá? Não. Tá caralho, tá caralho. Você é muito idiota. Daqui a pouco o carinha entrando no personagem fica com o microfone na boca. Qual é o teu nome? Rodrigo. Ah, já sabe falar. Tá caralho. Diguinho, tu faz o que? Diguinho. Digo. Trabalho com TI também. Caralho, não aguento mais vocês. Não perde tempo, meu amigo. Na metade do nosso público, caralho. Brincadeira, não. Pode vir sempre. Vocês têm algum apelido carinhoso? Ah, boa. Fala aí, Digu, Digu. Não, não. Ela me chama de Rodrigo. Olá, Rodrigo. Susu, Susu. É isso. Susu, Susu. Susu é muito bom. Susu. 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 Susu, deu pra ela. Pessoal aqui é muito barrista, né? Até numa pedida é Susu. Tá vendo? Olha como é que é. Susu é meu país. Eu tô no regaço assim. Susu. Eu fico com medo da porra de fazer essas piadas aqui. Eu sei, eles ficam achando kkkkkk, mas o Cozinha tá apertadíssimo. Porra, não passa uma laranja, mano. Maravilhoso. Amizade feita, né? Amizade, uma salva de palmas aí a todo mundo que participou aí com a gente. Muito obrigado. Susu e Digu, Digu. Legenda por Sônia Ruberti